Galera do Nomo, eita galera do Nomo, Grazi, Raíssa, Sambu, e Alisson, rapaz, como vão, olha só, estou por aqui dando um oi para vocês, para ver como é que estão, vocês estão acompanhando as atividades, vocês estão fazendo, vamos lá, vamos fazer, vamos ter projeto, vamos ter organização, que vai dar certo. E hoje eu estou aqui trazendo para vocês um conteúdo novo, um capítulo novo, vamos aqui iniciar nossa discussão, trabalhando nas alas anteriores sobre a questão do populismo, as ideias populistas, os presidentes populistas no Brasil, de 45 a 64, discutiu muita coisa, apresentamos muitas propostas, vimos o Brasil nesse período, como foi, como se configurou, politicamente, socialmente, economicamente, E agora vamos dar continuidade a esse Brasilzão, cheio de controvérsias, cheio de rupturas, cheio de permanências, cheio de contextos e descontextos. O que eu estou dando para vocês hoje aqui, vamos aqui no primeiro slide, apresentar para vocês aqui, qual foi a usão de chuva no Brasil, a ditadura militar, vai ser o nosso capítulo, para trabalhar com vocês, ao longo desses dois encontros, esse mais um outro, talvez, para discutirmos esse momento do Brasil, que vai de 1964, vai haver um golpe, né, com os militares, a ala conservadora brasileira, né, vão tirar João Poulart do cargo de presidente, que nós vimos na aula passada, né, João Poulart, ele assumiu o cargo do Brasil, no lugar de João Poulart, né, e aí João Poulart se aproximava muito da China, muito da Rússia, muito da, da, de Cuba, e vocês vão lembrar também que nós não podemos trabalhar esse período sem associá-lo, né, com o grande movimento que estava acontecendo mundialmente, falando, né, a questão da bipolaridade, a questão da heterogeneidade, a questão da guerra fria, né, especificamente falando, né, a disputa ideológica entre capitalismo e socialismo. Então, o Brasil, ele ficava no que tal os Estados Unidos, que era um líder capitalista, e aí os Estados Unidos tinham todo um olhar de guarda para com o Brasil, para com a América, não é, já, já tinha Cuba, é, revolucionária, socialista, e aí o Brasil, com extensões territoriais do que o Brasil é, economicamente importante, né, o Brasil para os Estados Unidos não poderia fazer com que as ideias socialistas, revolucionárias, semelhantes à Cuba, de 59, elas entrassem também no Brasil. Portanto, era importante saber quem estava comandando o Brasil nesse período. Por isso que João Boulart quase não assume, né, o direito de presidir, já que o presidente pediu, né, saiu do cargo, o vice-presidente deveria dar continuidade. E aí, quando ele era muito próximo, né, deram até o socialismo para ele, o comunismo para ele, que, na verdade, ele não era socialista, né, nem era comunista, mas como ele queria um projeto de transformação social, de dar para quem não tem, né, logo, a elite brasileira, a ala conservadora da política brasileira, a chamada de direita, né, observou esse procedimento e, juntamente com os unitários, deram um golpe de Estado, ou seja, tiraram o governo em 31 de março de 1964 e instauraram uma ditadura militar, né, que governou o país por mais de 20 anos. Então, foi um contexto de muita, de muita, é, 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 desfraetarização politicamente falando, né, foi um contexto de violência, foi um contexto de privação, foi um contexto de perseguição, de impostos e tortura, foi um contexto de ficção econômica, de melhora e econômica, foi tudo ficcional, né, um milagre ficcional, né, um crescimento econômico ficcional, uma organização ficcional, uma modernidade ficcional, tudo ao longo desse seguinte ano, né. Precisava dizer que o Brasil, para poder dar certo, a gente tem uma política desses moldes, né, de controle, né, de ditadura, de autoritarismo, né, de abandono das principais, dos principais direitos, que era, por exemplo, a liberdade, né, de expressão, a liberdade de você escolher o seu representante, de você manifestar assim como cidadão, né, de dar a sua voz, de observar os pontos que não estão dando certo, e que não estão dando certo, e criticá-los, construí-los, desconstruí-los, né, ou que nada a uma ideia, isso não era permitido. Então, tudo isso que vigorou-se no período dos anos de chumbo no Brasil, é um nome muito pesado, né, o título dos anos de chumbo, ou a ditadura militar, em que militares ficaram reservando-se, né, estiveram-se, no governo brasileiro, e cada um, a sua maneira, desenvolvendo uma política fechada, uma política autoritária, uma política de perseguição, para poder fazer valer um projeto de desenvolvimento econômico, que, na verdade, não houve esse desenvolvimento econômico, houve cada vez mais a concentração do dinheiro nas mãos de pintinha, hoje, cada vez mais, o afastamento da grande maioria da população dos seus direitos básicos, como saúde, educação, saneamento básico, lazer, houve cada vez mais um aumento da dívida externa, que já estava, já aumentada, né, com os governos populistas, como o JK, né, só um exemplo aí, que tomava emprestado bilhões, bilhões de dólares, né, para investir no Brasil, depois não tinha como pagar esses bilhões, terminaram levando o Brasil à crise, e aí os militares chegaram, na parte de 64, um projeto de desenvolvimento de modernização, né, de crescimento brasileiro, que era para poder crescer, para poder fazer valer o capitalismo, para poder fazer valer o crescimento econômico, para poder fazer valer a nunca chegada no Brasil das ideias comunistas. Por isso que o PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, neste momento, estava ilegal por completo. E qualquer pessoa que fosse comunista, ele era perseguido, exilado, torturado, preso, e ele era o inimigo da pátria, o inimigo do progresso, era inimigo do crescimento social, do desenvolvimento financeiro do Brasil, tá bom? Então, usamos o chumbo. Vamos aqui iniciar. Vamos traduzir aqui o nosso capítulo. Eu vou trazer para vocês aqui uma frase, né, do Aquino Estial 2012, está aqui uma imagem, né, para vocês observarem, né, como a população mesmo, diante de tantas repressões, diante de tanto medo, né, de tortura, né, de morte, de prisão, mesmo assim a população saia às ruas, né, e colocava os seus anseios de desconsideração desse momento político brasileiro, né, como a baixa ditadura, fora a ditadura, né, queremos ser uma república, queremos ser uma democracia, queremos ter o direito de votar, o direito de falar, de opinar, de escolher os nossos representantes, o direito de construir um Brasil para todos, né, e aí a ditadura, ela fechava, ela tornava isso legal, tornava isso indiscutível, não poderia discutir isso, tornava isso invisível, não poderia se ver isso, tá bom? Então, tornava isso, é, é, hum, 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 como se fosse um veneno, né, para aquele contexto, não poderia ser usado, não poderia matar, que poderia ter esse ponto de abril. Então, era tudo isso, né, estava em torno desse sistema político organizado, que desde, de 46, desde 37, né, que se ensaiou, né, com o golpe de 37, de Vargas, depois, com o populismo, mas, mesmo assim, de vez em quando, havia sempre uma vontade de tomar o poder, de fazer com que o poder seguisse numa linha norte-americana, capitalista falando, de uma linha, né, conservadora, de uma linha listizada, e de uma linha economicamente falando, era isso que eles queriam, não queriam reforma agrária, não queriam educação para todos, não queriam, é, todo mundo participando, não queriam isso, eles queriam, dar a continuidade do Brasil, do que quem tinha, tinha, do que quem não tinha, continuava sem ter, era essa a situação, tá bom? Então, pessoal, a ditadura prometeu modernizar o Brasil, e transformá-lo em um paraíso para os cagadores, era o discurso dos cagadores, né, para a classe média e para o empresariado, só que no final, o empresariado está tendo em grito, nem destaque aqui nesta frase, no final, só o empresariado, o dono da fábrica, o dono da indústria, o dono da loja, o dono das terras, o dono das fazendas, o laio fronteário, o arco-crata, aquele candidato, aquele senador, aquele que estava no poder há muito tempo, que se colocou, né, teve seus privilégios garantidos. A grande maioria da população, as mulheres, os homicampos, os estudantes, né, os profissionais liberais, os jornalistas, os sindicatos, foram todos desesperados, foram todos se tornados ilegais, qualquer manifestação, né, seria motivo de prisão, de tortura, de exílio, enfim. Então, esse foi o Brasil de 64 a 85. A imagem, a frase, para vocês correlacionar com o capítulo, né, os anos de chumbo. Vamos para o próximo slide. O que é que eu tenho aqui para vocês? O próximo slide. Os britais do poder. Onde chegaram o poder? Vamos aqui iniciar. Isso tudo do copo que foi no dia 31 de março de 1964. Então, no dia 1 de abril de 1964, parecia uma mentira, né, mas estava dizendo que o Brasil agora não era mais uma república, não era mais uma república populista, não tinha mais, não ia mais ser elegente no voto popular. A partir do dia 1 de abril de 1964, o Brasil seria uma ditadura. Quem ia comandar o Brasil eram os militares, né, e eles iam fazer o Brasil a seu voto. Todo mundo tinha que obedecer. Todo mundo tinha que seguir os mesmos passos, os mesmos caminhos. Ninguém poderia trazer um refrão novo, um verso novo. Ninguém poderia dar um passo a mais. Ninguém poderia dar um passo fora daquela trilha, daquela vereda. E aí, era esse o objetivo da política arrochada, autoritária, conservadora, militarizada, que se enraizou no Brasil a partir do dia 31. dia 1 de abril de 1964, não aceitava o movimento populista, de João Pular, aí eu já vou lembrar vocês esse contexto, porque ele, João Pular, que era populista mesmo, você lembra da reforma de base, que ele pretendeu, das metas que ele pretendeu, ele queria dar terra para quem não tinha, queria dar educação para quem não tinha, dar saúde para quem não tinha, e isso feriu aqueles que tinham, porque eles pensavam que ele tirava deles e guardava quem não tinham, sabe? E aí, nesse contexto aqui, com essa política social, João Pular se aproximava da União, das repúblicas socialistas soviéticas, do socialismo, que estava correndo contra o capitalismo, empurrando o outro, um querendo passar para o outro, nessa corrida do que mais tem país, do que mais tem adepto, e aí os Estados Unidos, também de hoje, nesse contexto, vai dar fundamental apoio ao golpe de 64, para manter vivo e intacto o seu projeto da América para ele, abastava a culpa, em países pequenininhos, socialistas na América, a reforma de base de João Pular não foi aceita, pela ala conservadora, pela elite brasileira, e aí pelos Estados Unidos, houve a satisfação, principalmente da elite agrária, com a reforma agrária, que ia dar a terra, porque o Brasil era latifundiário, que é isso, não existia o latifúndio, e o latifundiário, o latifundi e o latifundi, eram grandes, grandes propostos de terras, centenas de quilômetros quadrados, na mão de uma só pessoa, muitas pessoas estavam vivendo, de forma miserável, porque não tinham lugar para ficar, para morar, para trabalhar, porque a terra já tinha andor, que foi o João Pular, que queria dar a essa terra, essas terras que não eram apropriadas, que não estavam sendo povoadas, para quem não tinha, para que as pessoas trabalhassem, ter o seu sustento, só que a terra, tinha o fazendeiro ali, o latifundiário, o aristocrata, aquele ricão que vinha até da colônia, se constituindo, ele não aceitava dar as terras dele para ninguém, não, o João, que fica lá, sendo o João, trabalhando para mim, do jeito que eu quero, sem identificar, nem mais o agulho, sem identificar, na boca, porque não tinha dinheiro para escovar, nem a pasta, só para fazer a higienização do carro, ele queria assim, e eu continuando aqui, nessa estrutura econômica, e aí, quando mexia nesse sistema, aí, ele se afundava, não dá certo, tem que continuar o jeito que está, então, bem na reforma de base, proposto por o governo de João Pular, ele, a elite conservadora, a laxia fundiária, e a elite política, brasileira, e o exército, pulavam, pulavam, os militares, não aceitavam, e isso é o passo dado, para a União das Repúblicas, Socialistas Soviéticas, entrar no Brasil, instalar aqui uma ditadura socialista, não é? Uma ditadura, quem é uma ditadura? dita ordens, dita regras, dita sistemas, dita contexto, se você obedece, você não pode dizer não, você não pode dizer, não pode desconsiderar, você não pode desconstruir, você não pode sacudir as evidências, você tem que aceitar, aquela ordem, aquela regra, você tem que ficar onde você está, para poder dar certo, se eu queria dar certo, era para aquele que estava, em outro setor, cada vez mais se constituindo, crescendo, o autoritarismo, que existia uma autoridade maior, que falava, e a fala não poderia ser discutida, a fala da autoridade, não poderia ser desconstruída, ela falou e está falado, era isso, isso é a ideia de um autoritarismo, que ficava centrado dentro do militar, que estava governando, o Brasil nesse período, vamos ver na próxima, os militares que governaram, não é, controle da sociedade, controlar toda a sociedade, com aquela perspectiva, para poder dar certo, aquele projeto, econômico, político e social, então, para poder dar certo, eu não posso, eu tenho que controlar, todo o povo, eu posso ter o que grite, porque ele grita, revolução, vamos desmantelar, ele pode prejudicar, todo o meu sistema, todo o meu projeto, e aí eu tenho que ter, o controle sobre tudo, a guerra também, vai entrar nesse contexto, que nesse momento, o mundo passava pela guerra, pela guerra ideológica, pela, a heterogeneidade, a bipolarização, das ideologias, dos sistemas de pensamento econômicos, como capitalismo, como socialismo, isso refletia também o Brasil, nós americanos, versus comunismo, na América, do lado, nos Estados Unidos, e do outro lado, se usou com o comunismo na América, e o João do Lar, estava com esse comunismo, não é? E aí, os nossos norte-americanos, Estados Unidos, e a América dos Estados Unidos, não aceitava essa ideia, comunista, socialista, nesse território, por isso, vai dar total apoio, incentivou, os conservadores, de direita, e militares, de país, a tomar o poder, então, nesse caso aqui, de país, quer dizer que, a ditadura, não se concentrou, só no Brasil, ela foi um modelo, adotado na América em si, no Brasil, na Argentina, Uruguai, tiveram também, ditaduras, nesse período, sobre o controle, dos Estados Unidos, a ditadura, quer dizer o controle, é controlar o sistema, somente assim, eu fecho as minhas fronteiras, e evito qualquer manifestação contrária, a essa política desenvolvimentista, a essa política econômica, tá bom? Então, essa ideia de ter um governo autoritário, um governo indireto, um governo antipopular, um governo antissocial, um governo de direito, um governo capitalista, era financiado, seja intelectualmente falando, financeiramente falando, a questão do dinheiro, capital, pelo capital, pelo norte-americano, o conta, do socialismo. Vai haver a operação condor, que seria um pacto, né, dos Estados Unidos, né, onde não pode haver esse sistema socialista, tem que haver a perseguição, qualquer manifestação comunista que possa surgir, vai ser preso, torturado, enfim, então, vamos se organizar em torno desse projeto. Vamos ver, vamos lá no próximo slide. Aí, continua, né, abaixo a ditadura, ainda a imagem muito representativa, e com o tempo, a população vai se, vai, né, a partir do final da década de 70, início da década de 80, nós vamos ver, nas próximas aulas, a população vai às ruas, vai se manifestar mesmo, né, vai enfrentar o autoritarismo e a ditadura, a fim de trazer novamente a república, a democracia. Mas, enquanto isso, vamos aqui para a introdução. Vai haver perseguições, principalmente as lindas camponesas, né, que é um grupo de pessoas que criam terras para trabalhar, a União Nacional dos Estudantes, que é a União Unique, né, também vai ser perseguida, vai se tornar ilegal, os estudantes criticando o governo, aquela forma de governo controladora, autoritária, sem liberdade de expressão, sem liberdade de imprensa, sem liberdade de nada, a União Nacional dos Estudantes vão desconstruir também essa ideia, vão às ruas, vão movimentar, vão brigar, né, vão gritar, vão ecoar contra a ditadura, abaixo da ditadura, sem liberdade de expressão, eu não podia falar, eu não poderia criticar, eu tinha que apelar um dia, eu tinha que concordar com tudo, então, isso é isso, é, se eu, enquanto eu não posso desconstruir e falar, eu não posso ir no rádio criticar, eu não poderia, nem na sala de aula eu não poderia criticar, nem na calçada eu não poderia falar, que eu estava sendo filmado, estava sendo escutado, eu poderia ser perseguido, então, isso não, isso é ausência da liberdade de expressão, sem direito de manifestar-se, como cidadão, sem direitos políticos, né, a pessoa não tinha, se tornou, os partidos se tornaram ilegais, então, os partidos que seguiam a ordem, a cartilha dos militares, então, os partidos de esquerda, os partidos de trabalhadores, comunismo, essas coisas aí, sindicatos, né, que defendiam os direitos, né, dos operários, dos servidores, se tornaram todo o fim legal, tudo se tornou ilegal, né, perseguido, manipulado pelo governo central, pelos militares, não havia um cidadão, não havia cidadania, né, que aquela pessoa ativa no meio social, né, aquela pessoa que fala, uma pessoa que tem direitos, né, que tem TV também, o moço que você está na sua casa, que você escuta, que você fala, que você opina, que você vota, que você anexe o seu representante, não é, enfim, hoje é um sistema totalmente o oposto, né, daquele sistema no qual aqui eu estou falando, olhando nesse lado de liberdade de expressão, que você observar, que você dá seu ponto de vista, de certa forma você tem esse direito, não é, mesmo que de vez em quando ele esteja ameaçado, mas, em comparação com esse sistema aqui, na década de 60, 70, até o início da década de 80, não podemos, né, relacionar, não poder haver uma discussão de crítica, de desconjunção, é, e aí vai haver, vai haver reações desse período, né, vai surgir, é, tropicalismo, vai surgir jovem guarda, vai surgir manifestação de todo sujeito, grupos de intelectuais, de músicos, de pintores, de artistas, de políticos, de estudantes, de mulheres, de homens, né, que vão, que vai surgir a fim de criticar, seja de forma direta, seja na fala, seja na música, seja na arte, seja numa dança, de criticar, seja numa caminhada, né, de criticar o sistema, eles queriam mostrar, eles queriam levar para você entender, que aquele sistema que você estava inserindo, politicamente falando, não era um sistema de progresso, era um sistema de regresso, não ia haver a modernização, não ia haver o emprego, não, era toda ilusão, era uma forma de agradar os Estados Unidos, e manter vivo no Brasil o capitalismo, não é, por conta da Guerra Fria, então vai haver, o surgimento desses grupos, né, que vão lá do ar, diretamente, mostrando para você, ou fazendo o que você interpretasse, por meio de uma música, por meio de uma arte, de uma dança, né, a criticar o sistema, porque aquela crítica, verdade, não podia, porque não tinha liberdade, né, era sem liberdade, usando de chumbo, aí vai haver a reação cultural, a música artista, né, aí tem aqui alguns músicos, né, Chico Buar, Rétano Velou, Geraldo André, que criaram, como eu, né, cruzaram os seus talentos musicais, né, as suas composições, para cantar, que chama a população, que vem, vamos embora, não esperaram essa B, quem sabe faz agora, não espera acontecer, faz a hora, né, não espera acontecer, então veja que o Geraldo André, com essa canção, para dizer que não valeu de flores, eles chamam o povo, né, para, e as ruas, vem, vamos agora, esperar isso, para acontecer, não vai, não dá certo, quem sabe faz a hora, né, então veja que ele não, não chega a contar você, mas ele fazia uma música, e essa música ecoava, e aí na hora que os militares, observavam que essa música, poderia acabar com aquele sistema lá, poderia colocar em perigo a ditadura, a música era para ele vir de tocar, o livro era para ele vir de circular, a arte era proibida de ser exposta, entendeu, a dança era proibida, era censurada, ou seja, a palavrinha que era usada, censura, censurar, o que é isso, não pode, né, isso não está, é uma ofensa, o que nós estamos vivendo, neste contexto, tá bom, mas mesmo assim, né, usar de todas as formas, para criticar diretamente, pelo sistema político, que figurou no Brasil, a partir de 64, você tem mais aqui, a arte um filme, para vocês, não para vocês, né, se inserirem nesse contexto da ditadura, né, nesse governo, não é autoritário, nesse governo perseguidor, nesse governo que menospreza, né, que não aceita, a sua, a sua, a sua, o seu palite, a sua forma de vida, na sua ideologia, você vai assistir o filme, né, A Infância Clandestina, que retrata, o diretor Benjamin Avila, é um filme que retrata a vida de uma criança, que ela sai do país e volta depois, né, porque ela é adepta do Ernesto Che Guevara, né, que é um revolucionário, ali, é do sistema socialista, né, e essa pessoa vai voltar, né, para viver, e enfim, assiste o filme, e correlaciona com a ditadura que ele está, tá bom, é, o filme é A Infância Clandestina, o diretor é o Benjamin Avila, olha aí o outro filme que você vai encontrar, tá bom, espero que esteja ok com vocês, se vocês tenham entendido alguma coisa, reveja o material, reveja a videoaula, faça as atividades de casa, me procure, e estamos aqui, até a próxima, um abraço.